Por que me criticas, por que me persegues, fala mal de mim? Diz que eu não presto, que eu sou o resto, que sou tão ruim Como gente louca, só na sua boca não tenho valor Certamente já se esqueceu, que sou escolhido ungido de Deus Certamente já se esqueceu, que sou escolhido ungido de Deus Você se entristece, você se aborrece ao não me cantar Sua mágoa existe, você fica triste ao me ver brigar O seu descontento faz o meu lamento chorar por você Certamente já se esqueceu, que sou escolhido ungido de Deus Certamente já se esqueceu, que sou escolhido ungido de Deus Cedo ou mais tarde, qualquer dia desse você vai me ver Do meu lado santo, derramando pranto pra te ver vencer Aí nesta hora, onde mesmo chora, me querendo bem Certamente já se esqueceu, que sou escolhido ungido de Deus Certamente já se esqueceu, que sou escolhido ungido de Deus Cedo ou mais tarde, qualquer dia desse você vai me ver Cedo ou mais tarde, qualquer dia desse você vai me ver O meu lado santo, derramando pranto pra te ver vencer Aí nesta hora, qualquer dia desse você vai me ver Aí nesta hora, onde mesmo chora, me querendo bem Certamente já se esqueceu, que sou escolhido ungido de Deus Certamente já se esqueceu, que sou escolhido ungido de Deus Certamente já se esqueceu, que sou escolhido ungido de Deus Amém Jesus